Eu não vou embora, eu não vou embora E ó, eu tenho um segredinho aqui pra contar pra vocês Muito legal, tá? Vocês vão gostar Sabe aqueles de smartphone? Então, todo mundo quer, né? E eu acho o máximo Eu adoro o meu E aí, vocês querem um? Eu vou deixar aqui uma alternativa pra vocês Arrasta aqui pra cima Responde as perguntas do dia A melhor pergunta vai ganhar um smartphone E tem mais Tem outros prêmios para os demais colocados Corre lá, que é tudo limitado Arrasta pra cima Fazendo meu trabalho Escutando sua besteira Sem talento, sem graça forçada Como é mídia com milhões Dizendo que eu não valia Hoje, dez e quarenta e cinco da noite Dinei tem a oportunidade de interferir no jogo dos exploradores Escolha quem será o outro comandante deste ciclo E isso vai mexer com as estratégias Eu tô te fazendo um convite Porque eu quero me aliar com o ciclo Pensa um pouco, me fala A casa se dividiu em dois grupos Desde a primeira votação A prova em equipe vai ser decisiva Ah, isso eu queria ver A prova de hoje vai exigir muita força Ilha Record E quarta, dia 25, 15 para as 10 da noite Uma emocionante história vai conquistar você Estreia Quando chama o coração Foi segurado Ele pesa 100 quilômetros Se você quiser eu vou te dar um amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Plano, assunto, laulão Põe interesseira Eu fazendo meu trabalho Escutando só besteira Sem talento, sem graça Forçada Como é mídia com milhões Dizendo que eu não valia nada Confesso não é fácil Ser brava todo dia Tive que aprender A me virar sozinha Mas se tu quer mais um flash Vai ter que assinar o meu cheque Mas se tu quer mais um flash Vai ter que me dar Vai ter que me dar